Tanjiro é um dos caçadores jionis mais fortes que já existiram, e uma grande razão pra isso é devido a sua técnica da respiração do sol, mas o que aconteceria se ele aprendesse a respiração da lua ao invés disso? Como isso afetaria a história? Os caçadores jionis ainda se tornariam vitoriosos? Ou isso os levaria a sua derrota contra Muzan? Muita coisa teria que acontecer para que Tanjiro aprendesse a respiração da lua, coisas inimagináveis, então sente-se de maneira confortável, ajeite a sua coluna e prepare-se para pirar com essa teoria, lembrando que você pode ver mais teorias como essa deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal com o sininho ativado. E para que Tanjiro consiga usar a respiração da lua, ele teria que ser treinado pelo único e poderosíssimo Kokushibo, que na história original, Kokushibo nos é apresentado mais tarde no arco do castelo infinito, como o Lua Superior 1. Mas, nesta história, Kokushibo substituiria Giyu quando ele encontrasse e salvasse Tanjiro, que está tentando se defender contra sua irmã Nezuko. Com esta grande mudança na história, tudo mudaria. Kokushibo encontraria a semelhança de Tanjiro com Yorichi bastante próxima, então decidiria salvá-lo e colocá-lo sob sua tutela, ensinando-lhe a técnica da respiração lunar. Mas, por que Kokushibo estava lá? Bem, ele ouviu dizer que a técnica da respiração do sol foi passada para uma certa família nas montanhas, e coincidentemente, estava lá para eliminar esta família. E como Kokushibo é o Lua Superior 1, ele tem uma posição muito alta do lado de Muzan, basicamente, sendo o seu braço direito. Então, se ele seguir em frente com o seu plano de ensinar Tanjiro, seria o mesmo que trair Muzan e se juntar ao outro lado. Vamos supor que Kokushibo, sendo tão forte quanto é, conseguiu se libertar das garras de Muzan e ter total livre arbítrio para fazer o que quiser. Voltando à história, após salvar Tanjiro quanto Nezuko, Kokushibo decide seguir em frente com o seu plano e treinar Tanjiro em tudo o que sabe sobre Esgrima para levar Tanjiro ao seu potencial máximo. E como Giyu não estaria por perto para ajudar Tanjiro, Tanjiro não seria capaz de aprender a técnica da respiração da água, então o treinamento com o Rokodaki não teria acontecido. E aí entramos em uma questão interessantíssima, sem o Rokodaki, a Nezuko não conseguiria controlar os seus sentidos demoníacos. Então, quem faria isso? Logicamente, Kokushibo. Além de estar treinando Tanjiro completamente, ele ajudaria Nezuko a controlar os seus instintos melhor que o Rokodaki. Na história original, Tanjiro está acostumado a um movimento mais fluido, por causa da técnica da respiração da água. Mas agora, sendo treinado por Kokushibo, seu estilo é mais parecido com o dos Luas Superiores. O que é muito melhor, na minha opinião, pois o Tanjiro estaria aprendendo Esgrima com um dos melhores espadachins já existentes em toda a história, sem contar a experiência ao decorrer de séculos. Depois de ser treinado por Kokushibo, Tanjiro decide ir atrás de Muzan e procurar uma cura para sua irmã. Kokushibo diz que se Tanjiro seguir por este caminho, uma hora eles se enfrentarão. Mas, determinado em achar uma cura para sua irmã, Tanjiro com o coração apertado quer seguir em frente. Então, Kokushibo fala sobre a corporação dos caçadores e vai embora depois de completar o treinamento de Tanjiro nos fundamentos da respiração da lua. Tanjiro agora entra na seleção final como um candidato desconhecido e passa facilmente, porque agora está mais habilidoso e poderoso do que ele mesmo na história original. Afinal, a respiração da lua é a segunda forma mais forte das respirações. A história progrediria como na história original, mas Tanjiro mostraria sinais significativos de ser mais forte do que nunca. Ele derrotaria rapidamente o Pai Demônio Aranha e logo em seguida Rui, o Oni Aranha, já que agora possui a técnica da respiração lunar. É importante notar que este é o ponto onde o Tanjiro descobriu a respiração do sol na história original. Mas não nesta linha do tempo, porque ele já conhece a técnica da respiração da lua e tê-la em seu arsenal o torna forte o suficiente para não ter dificuldades contra o Rui. Sendo assim, ele seria impedido de descobrir a técnica da respiração do sol. Então, será que o Tanjiro iria despertar a respiração do sol em algum momento da história? Fica até o final para descobrir, pois tem muita coisa interessante ainda para acontecer. O Akaza não pode saber o que eu encontrei, senão ele vai ficar maluco. Ajuda o maluco, tá doente! Eu encontrei um super quadro do Tanjiro com o Rengoku. Se liga nos detalhes desse quadro e você vai ficar sabendo do melhor agora. Ele acende! Olha que incrível! Eu simplesmente me apaixonei. E tá rolando uma promoção relâmpago que só esse mês você pode adquirir o seu super quadro com 20% de desconto. E como eu e você somos amigos, eu vou te passar o cupom OTACO PRIME. Que na sua primeira compra você pode ter 10% de desconto. Ou seja, é 30% de desconto total no seu pedido e frete grátis. Meu santo Iorite, você vai economizar muito para ter algo incrível na sua casa. Então tá esperando o que? Restam poucos quadros. Se você é um super fã de Demon Slayer assim como eu, você não pode deixar de ter esse quadro decorativo do anime na sua casa. Agora, o Tanjiro e seus amigos são designados a irem para o Mugen Train acompanhar Rengoku. E esse arco seguiria quase da mesma forma que na história original. Mas com algumas mudanças. E quais são essas mudanças? Bem, Tanjiro e os outros ainda estariam acompanhados por Rengoku. E não importa o quanto você mude a história. Eles ainda cairiam na armadilha de Enmo. E no final, derrotariam Enmo sem nenhum problema. Mas as coisas mudariam quando a casa, o Lua Superior 3, chega. Desta vez, Tanjiro estaria forte o suficiente para ajudar Rengoku na batalha sem que o atrapalhasse. A casa agora enfrenta tanto Rengoku quanto Tanjiro. Com o seu novo estilo de respiração lunar. A casa fica chocado com a sua técnica de respiração. E rapidamente percebe que é a mesma forma usada pelo Lua Superior 1, Kokushibo. Quando a batalha começa, a casa quer matar Tanjiro primeiro, indo atrás dele. Mas Rengoku o impede, enfrentando-o sozinho. Tanjiro, apesar de ser um pouco mais forte, só seria capaz de dar um pequeno suporte. Mas não seria capaz de salvar Rengoku. Sendo assim, a casa acabaria matando o Pilar das Chamas. Rengoku, escapando bem a tempo antes do amanhecer. Tanjiro tentou ajudar, mas ainda assim, teve momentos em que não podia fazer nada. Então, reconheceu que ainda não era forte o suficiente para derrotar a casa. Depois que a casa se retira, ele relata a Muzan sobre Tanjiro usando a respiração da Lua. Muzan suspeita que Kokushibo possa estar traindo depois de tantos séculos juntos. Pois é o único que conhece a técnica da respiração da Lua. No entanto, ele não confronta Kokushibo imediatamente. Muzan esperaria pelo momento certo para confirmar suas suspeitas e lidar com Kokushibo. Logo, avançamos para o arco do Distrito do Entretenimento. Onde Tengen ainda traria Tanjiro e os outros consigo para salvar suas esposas. No entanto, uma grande mudança ocorreria a partir daqui. Então, antes de continuarmos avançando, eu peço o seu like no vídeo. Pois se você chegou até aqui, é porque tá gostando. Então me fortaleça com o seu like e a sua inscrição com o sininho ativado. É muito importante pra mim. E você pode ainda me apoiar virando membro do canal. Obrigado e tamo junto. Então, qual seria a grande mudança? Durante a batalha final dos caçadores contra Gyutaro e Daki, Kokushibo apareceria por ordem de Muzan. Ele ajudaria Gyutaro e Daki a lidar com os caçadores de Onis. Essa seria uma missão para testar a lealdade de Kokushibo e acabar de vez por todas com o caçador que possui os brincos de Hanafuda. E temos que lembrar que o Tanjiro seguiu o mesmo percurso após ter aprendido a respiração lunar com Kokushibo. Sendo assim, ele ainda encontrou Muzan e Muzan se borrou de medo ao olhar os brincos de Tanjiro. Kokushibo então começaria com Tengen, dominando-o completamente. Por mais que o Tengen tente, é como ver uma mosca presa na teia da aranha. Impossível de escapar. Kokushibo rapidamente mata Tengen e quando vê que os outros caçadores de Janis que estão com ele são Tanjiro e seus amigos, ele não conseguiria matá-los. Principalmente Tanjiro. Então sai rapidamente do distrito do entretenimento sem ser visto por eles. Você pensaria que o Tanjiro e seus amigos estão em desvantagem porque perderam Tengen, certo? Mas Tanjiro sabe como usar corretamente a técnica da respiração lunar. Ao contrário da história original, onde o Tanjiro conhecia a respiração solar, mas não conseguia usar todo o seu potencial. E após usar uma fração do poder desta respiração, ele já ficava fadigado. Aqui, no entanto, Tanjiro estaria em pé de igualdade com Gyutaro. Enquanto Zenitsu e Noski lidariam com o Daki. No final, Tanjiro despertaria sua marca de caçador e eles conseguem cortar ambas as cabeças dos irmãos Onis simultaneamente. Fazendo com que a lâmina de Tanjiro ainda assim quebrasse na batalha. Infelizmente, nessa linha do tempo, o trio foi pra casa sem o Tengen. É triste, mas a história precisa continuar. Kokushibo relata a Muzan que matou Hashira do som e as crianças que o acompanhavam. Mas Gyutaro e Daki morreram no processo. Kokushibo acreditava que por mais que não conseguisse matar Tanjiro e seus amigos, Gyutaro e Daki lidariam com eles sem precisar de sua ajuda. Principalmente, sem um Hashira lá. No entanto, estava errado. Já no arco da Vila dos Ferreiros, não há grandes mudanças. Tanjiro vai até a Vila dos Ferreiros para obter uma nova espada de Haganezuka. E encontra a Hashira do Amor e o Hashira da Brisa. Digo, Hashira da Névoa. Depois são emboscados por Gyoko e Hantengo. O resto da história acontece praticamente da mesma forma que na linha do tempo original. Gyoko é derrotado por Munchiro e Hantengo. Tem seus clones derrotados por Tanjiro utilizando a respiração da lua e acabando com todos eles facilmente. Pois lembre-se que cada arco que passa, Tanjiro ainda primora suas habilidades. E após o Rakuten surgir, Mitsuri o segura até derrotarem o Hantengo original. Logo que os lua e superiores são derrotados, descobrimos que Nesco é imune ao sol. Muzan confirma suas suspeitas de traição por parte de Kokushibo quando descobre que Tanjiro foi quem ajudou os Hashiras a derrotar Hantengo na Vila dos Ferreiros. E era o mesmo caçador de Onis que supostamente foi morto por Kokushibo no Distrito do Entretenimento. Meu Deus, as coisas começam a ficar loucas a partir daqui. Muzan simplesmente não consegue acreditar que Kokushibo pode matar um Hashira, mas não consegue matar um único caçador de Onis novato. Muzan convoca então uma reunião com todas as lua e superiores no Castelo Infinito e confronta Kokushibo lá mesmo. E não importa o quão forte Kokushibo seja. E mesmo sendo lua superior 1, ele simplesmente não pode derrotar o rei demônio Kibutsu de Muzan. Kokushibo não se atreve a negar, então Muzan o ataca rapidamente em um ataque furioso. Ele rapidamente desvia e contra-ataca de volta, tentando causar o máximo de dano possível, mas tudo em vão. No segundo seguinte, a mão de Muzan corta o pescoço de Kokushibo, que por fim ele o devora, encerrando sua vida pra sempre. Agora, a casa assumiria o posto de lua superior 2 e o Doma assumiria o posto de lua superior 1. Sendo assim, a batalha no arco do Castelo Infinito aconceria da mesma forma nas fases iniciais. Mas mudaria quando chegasse a hora de lutar contra Kokushibo, pois ele não seria mais um acaio de Muzan, afinal havia morrido. Sendo assim, Moultiro e Genia sobreviveriam para lutar a próxima batalha. Já Sanimi e Gyomei teriam sofrido danos mínimos, porque não teriam que lutar contra Kokushibo. Isso significaria que estariam em sua melhor forma quando enfrentassem Muzan na batalha final. No entanto, como Tanjiro não é mais usuário da técnica da respiração do sol, ele teria mais dificuldade do que na história original, quando enfrentou a casa juntamente com Gil. Entretanto, após o treinamento com os Hashiras, ele ainda assim estaria muito mais forte. Sendo capaz de conseguir lidar com a casa e partir para a batalha final contra o Rei Demônio. A técnica da respiração do sol era a carta na manga que Tanjiro tinha contra qualquer Oni contra quem lutava. Nessa história, em que Tanjiro aprendeu a respiração da lua em vez da respiração do sol, suas chances de vencer Muzan ficam ainda mais estreitas. Meio como quando você achava que ia arrasar naquela prova, mas tudo que aprendeu não apareceu durante a batalha final contra a prova. Mas nada temam, pois mesmo sem essa carta na manga, eles ainda teriam Gyomei e Sanimi com as suas energias quase ao máximo para enfrentar Muzan. Fora Muthiru, um Hashira prodígio estando lá de prontidão. Tanjiro e os outros tiveram que se esforçar ao máximo na batalha contra o Rei Demônio. Apesar de seus esforços, quase não conseguiram derrotar Muzan. Mesmo com todos desbloqueando, a sua marca de caçador de Onis e as espadas de Nichirin Vermelhas quase não foram páreos para Muzan. Sem os ataques de Tanjiro com a respiração do sol, a única opção para derrotar Muzan seria atrasá-lo até o amanhecer. Eles realmente conseguiram matá-lo com a luz do sol, mas resultaria na morte de mais personagens, como Kanao, Zenitsu e Nosuke. No entanto, no final, Muzan ainda passaria com sucesso o seu trono para Tanjiro como o Rei Demônio. Mas desta vez, sem qualquer forma de fraqueza, nem mesmo a luz do sol. E como Kanao morreu na batalha, ela não estaria lá para transformá-lo de volta em humano. Então, o que aconteceria? Isso resultaria em Tanjiro se tornando o novo Rei Demônio. E isso, meus amigos, é uma história para outro momento. Se você gostou desse vídeo, certifique-se de curtir, se inscrever no canal e clicar no sininho de notificação para mais vídeos como esse. Comenta o que você achou da história. E eu separei esse vídeo para você assistir. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu te vejo lá, Otaku! E aí